Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. A Força Aérea Brasileira faz o transporte de órgãos para transplantes no país. Só nestes primeiros dias de 2017, três brasileiros já receberam novos órgãos transportados pela FAB. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, Roberto. Pois é. Nos cinco primeiros dias deste ano, a FAB transportou dois fígados e um coração. Em junho do ano passado, o presidente Michel Temer editou um decreto que obriga a Força Aérea Brasileira a ter sempre um avião disponível para essas missões. No ano passado, foram transportados 190 órgãos em 130 missões. O transporte da FAB é acionado pela Central Nacional de Transplantes sempre que há um órgão em condições para doação, mas não há um voo comercial disponível para poder carregar esse órgão de um lugar para outro do país. Roberto. Muito bom. Obrigado, Luana, por essas informações. E a gente continua falando sobre saúde, desta vez com o nosso repórter em São Paulo, José Luiz Filho. José, agora os meninos de 12 e 13 anos também vão receber a vacina contra o HPV, é isso? Olá mais uma vez, Roberto. É isso mesmo. A intenção do Ministério da Saúde é vacinar este ano contra o HPV mais de 3 milhões e 600 mil meninos, além de 100 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV AIDS. Para isso, o Ministério da Saúde adquiriu 6 milhões de doses da vacina do HPV, um investimento de 288 milhões e 400 mil reais. Não haverá custos extras para o governo, já que no ano passado, com a redução de 3 para 2 doses no esquema vacinal das meninas, o valor previsto foi mantido, possibilitando então a aplicação nos meninos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou a importância da imunização dos meninos. Segundo ele, a inclusão dos adolescentes faz parte de um conjunto de ações integradas que o Ministério da Saúde realiza com o objetivo de conseguir mais resultados com os mesmos recursos financeiros já disponíveis então. Para Ricardo Barros, é muito importante a inclusão dessa faixa etária. Além disso, também receberão as doses as meninas que chegaram aos 14 anos sem tomar a vacina ou que não completaram as duas doses indicadas. A estimativa é de que 500 mil adolescentes estejam nessa situação. Até o ano passado, a faixa etária para o público feminino era de 9 a 13 anos. Desde a incorporação da vacina no calendário nacional em 2014, já foram imunizadas com a segunda dose 5 milhões e 700 mil meninas, completando o esquema vacinal, o que equivale a 46% do total de brasileiras nessa faixa etária. Para o sexo masculino, a vacinação será ampliada gradativamente até 2020, enquanto serão incluídos os meninos a partir dos 9 anos de idade. Roberto, volto com você em Brasília. Muito bom, Zé Luiz. Obrigado por essas informações. E olha, quem mora ou pensa em viajar para regiões rurais neste verão, deve se vacinar contra a febre amarela. A doença costuma aparecer mais entre os meses de dezembro e maio. A vacina é feita de graça pelo SUS. E a lista completa com os locais de vacinação pode ser consultada no site do Ministério da Saúde. Obras que estavam paradas no Nordeste vão ser retomadas. O ministro dos Transportes esteve na cidade de Bacabeira, no Maranhão, e autorizou o repasse de recursos que vão melhorar a infraestrutura das rodovias federais. Rejane é professora em Bacabeira, a 50 quilômetros de São Luís do Maranhão. Ela e seus alunos usam a BR-135 para chegar à escola. Mas com as obras de duplicação da estrada paradas há 4 anos, o trânsito na região acabou virando motivo de preocupação. O principal problema da BR era o fato de muitos acidentes. As pessoas não têm como estar atravessando. E aqui é uma grande localidade de turistas, principalmente para Barreirinhas. Então a BR em si estava precária, cheia de buracos. O governo federal liberou no final de dezembro 25 milhões de reais, do total de 66 milhões e 500 mil reais previstos para a duplicação da BR-135. A ideia é dar mais segurança para a população local que sofre com os acidentes frequentes. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, esteve em Bacabeira para autorizar o repasse da obra e acredita que a duplicação vai aumentar a segurança dos maranhenses. O único e principal acesso é a capital do estado, São Luís. É uma rodovia de escoamento de produção importantíssima para o Brasil. E por isso que ela foi priorizada. É uma rodovia que matava muito, mata muito. E a gente tem certeza que agora com essa duplicação concluída, vai mudar a característica de toda essa região aqui do estado. Ainda no Maranhão, o ministro também visitou o porto do Itaqui, que fica na capital. O porto do Itaqui é o sexto mais movimentado do Brasil. Mais da metade do que passa por aqui é de grãos como soja, exportada para a China e outros países. Mas também é pelo porto que chega a boa parte do combustível consumido no país. O governo federal investiu 70 milhões de reais no berço 108, por onde chega esse combustível, que depois é distribuído para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. As obras ajudam a impulsionar o desenvolvimento do Arco Norte e as exportações da região do Mato Piba, onde se planta soja e que inclui os estados do Baranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A ideia é que o porto do Itaqui seja cada vez mais uma alternativa viável para o escoamento da produção de grãos no país. Isso vai garantir o barateamento dos custos da nossa produção, vai tornar nossos produtos mais competitivos e, com isso, claro, aumentar a produtividade do porto, gerar mais receita para o estado, para o país e garantir, como eu falei antes, crescimento e emprego, que é fundamental para que a gente ponha o Brasil de volta no caminho do desenvolvimento. E o ministro também foi até a cidade de Timon, no leste do Maranhão, onde assinou a autorização para a pavimentação das rodovias BR-226 e a BR-316. Esse é o último trecho sem pavimento entre as capitais São Luís e Teresina. Para essas obras, a previsão é de investir quase 90 milhões de reais. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto